Ô Zizinho, mas aí, você ficou dois anos no São Paulo, depois dessa passagem muito foda que eu lembro, você foi pro Real? Eu fui pro Real Madrid, foi vendido pro Real Madrid. Como que foi, cara, pra essa parada? Você pensou em ficar mais? Como que foi assim? Porque na hora que explodiu que você foi pro Real, todo mundo falou, caralho, você sempre foi pro Real, mano. Ele pegou a 11, né, mano? Foi um marketing, foi uma parada muito grande, mano. Foi, é, eu cheguei cinco meses depois do Robinho, né? Cheguei cinco meses depois do Robinho, mas eu fui contratado pelo Real Madrid, depois da Copa das Confederações, e após ser campeão da Libertadores. O passo tava caro. Após ser campeão da Libertadores. E quando o Luxemburgo, que na época tava no Real Madrid, pediu a minha contratação por intermédio do Roberto Carlos, eu tinha que optar. E aí o Rogério Senna me chamou pra conversar e falou assim, fica pro Mundial, pede pra colocar no seu contrato e você permanecer pro Mundial. Porque você não sabe o que é jogar um Mundial pelo São Paulo. Ele falou, e eu tenho o sonho de ganhar. E aí eu conversei com meus empresários, meus empresários conversaram com o Juvenal Juvencio, com o Marcelo Portugal Gouveia, e ligou lá pro Florentino Pérez e falou assim, olha, ok, mas vocês liberam o atleta pra se apresentar somente em janeiro? Aí o Real Madrid aceitou. Porque tinha todo aquele glamour com o Robinho. Era que época era? Foi junho de 2005. Junho, julho de 2005. E aí eu fui, né? Fiquei, joguei o Mundial e depois apresentei no Real Madrid. Aí já cheguei lá pra fazer o famoso rondo, né, que eles falam lá, que é o Bobinho. Aí eu olhava de um lado, o Zidane, do outro, o Becker. Aí a perna começou a tremer, aí você fala, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Passava isso pela sua cabeça? Não, passa. Passa porque, cara, olha o time do PSG aí que tá fazendo. É um time espetacular, mas Galáctico só vai ter um. Verdade. E eu fiz parte dos Galácticos. Pior que é verdade. Não, porra, aquele time era do caralho. Não, eu lembro que eu era molequinho, eu depositei todas as fichas nesse time. Falei assim, isso aí vai ganhar tudo, meu filho. Como que era esse time? Ataque, Robinho, Zidane. Robinho, Ronaldo, tinha Figo. Nossa, o Figo, mano. O Figo saiu antes. Ah, tá, mas... O Figo saiu... Quando eu cheguei, ele saiu. Tá. Mas o Guti ainda tinha? Tava? Era o Guti, Raul... Becker. Ronaldo, Becker, Zidane, Roberto Carlos... Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Cacilhas. Cacilhas. Tinha o Michel Salgado? Tinha. Michel Salgado. Ah, mano, não sei ligo. E esse... E o Carnavarro já não tava mais? Não, o Carnavarro chegou depois, no segundo ano. Ah, tá. Mas esse time levou algum título? Nós ganhamos... Nesse ano, eu cheguei em... Eu cheguei em dezembro, né? O finalzinho de dezembro. E aí, o campeonato acabou em maio. E aí, nós ficamos em segundo lugar na liga. Aí, no ano seguinte, com o Capello, nós fomos campeões espanhóis. Aí, já não tava o Zidane. E não estava o Ronaldo e nem o Roberto Carlos. Puta, né? Aí, tava o Raul. Tava eu, o Robinho, o Beckerham. Aí, Cassano, o Canavarro, o Emerson, o Júlio Batista. Nossa, o Júlio Batista. Né? Michel Salgado, Sérgio Ramos. Aí, tava esses caras.